Olá amigos, muito bom dia. Começamos mais uma semana nesta segunda-feira, hoje dia 4 de outubro de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e este é o AgroLink News, o seu podcast diário sobre o agronegócio. No programa de hoje nós vamos apresentar as estimativas para a área plantada de grãos no Brasil. Vamos também destacar a oportunidade que a Embrapa de Santa Catarina está oferecendo para os produtores de milho na região sul do Brasil. Mas antes de mais nada, a gente traz aqui um recado da nossa parceira Basf, empresa que é líder mundial no setor do agronegócio. Proteja o seu legado, o herbicida Finale da Basf faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas. Para você começar limpo, herbicida Finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Esse então é o recado da Basf, nossa parceira aqui do nosso podcast. E você ouvinte também pode ser parceiro do AgroLink, acessando o agrolink.com.br. Você pode conferir notícias, dicas de especialistas para realizar o melhor manejo no campo, acompanhar de perto as movimentações do mercado agrícola, consultar o maior banco fitossanitário para tornar a sua lavoura ainda mais forte e segura. Além de acompanhar de perto a previsão do tempo detalhada para a sua região. Então faça como a Basf e os milhares de leitores e ouvintes e seja parceiro do AgroLink, o maior portal do agronegócio brasileiro. Passe lá e se cadastre para receber a nossa newsletter, acesse o nosso portal e confira, é claro, o nosso podcast. Trago aqui os principais destaques desta segunda-feira. Em Santa Catarina, o estado pode aumentar a produção anual de milho. O objetivo final é tornar o estado menos dependente da importação do grão. Além disso, a produção de ovos está chegando a quase 5 bilhões de dúzias. São Paulo segue como o maior produtor brasileiro. Enquanto isso, o Mato Grosso do Sul projeta menos soja e custos maiores. A estimativa é de 530 toneladas a menos do que a safra passada. E o Brasil também pode dobrar as exportações de frutas para o Reino Unido. Estas e outras notícias estão lá no nosso portal agrolink.com.br. E para abrirmos o programa de hoje, a gente fala sobre os cuidados na lavoura, em especial da soja. O pesquisador e doutor em fitopatologia, Lucas Navarini, conta como os fungos, hoje, nas lavouras, criaram resistências no campo. Em razão disso, os produtores precisam ficar mais atentos. Com o passar dos anos, foi aumentando a complexidade. Então, eu acredito que ainda muitos agricultores têm dificuldade em entender a parte mais profunda do funcionamento dos produtos em relação à resistência dos fungos. Que é esse o desafio hoje. Nós temos aí alguns produtos que não são mais eficientes para um determinado alvo. E quando você abre, que você tem aí cinco ou seis alvos, doenças importantes da cultura. E uma oferta muito dinâmica e variada de diferentes conjecidas, não só ingredientes ativos, como diferentes misturas. E as misturas, elas geram combinações com diferentes sinergias e diferentes espectros de controle. Aí fica muito complexo saber qual produto aplica para qual doença, em qual situação. E ainda varia em cenários aí de regiões, como Rio Grande do Sul, Panto Grosso, Bahia, que mudam um pouco o panorama de qual doença é mais expressiva. E como se não vai estar nesse nível de complexidade, é aquela história da agricultura. Cada safra é uma safra diferente. Nós temos safra onde o moco branco é muito evidente. Tem safras que não ocorrem no moco branco. São condições de uma relação entre xenologia e da soja, o clima, as chuvas. Então é bastante difícil. Invariavelmente, todo ano, os agricultores têm que estar buscando se atualizar. Navarinho explica ainda que empresas como a BASF têm auxiliado os sojicultores. Em razão disso, ele destaca a importância dos produtores estarem atentos ao mercado para proteger melhor as suas lavouras. As empresas também estão ficando mais ágeis e lançando novas ferramentas. E essa é uma diferença grande, né? Se o produtor não se atentar a acompanhar a tecnologia e buscar essas novas ferramentas, novas misturas de sujecidas, ele também vai estar ficando para trás, digamos assim, nos patamares de resultados obtidos hoje, né? Ele tem resultados muito superiores ao que tinha no passado. Não só de deficiência de controle, como também de diversas recomendações de sujecidas para a soja. Este, então, o Lucas Navarini, pesquisador e doutor em fitopatologia. Nós vamos adiante falando sobre o milho, mas especificamente a respeito das pesquisas envolvendo o grão. É que a IPAGRA, em Santa Catarina, abriu, até o dia 7 de outubro, as inscrições para produtores especializados em sementes de cultivares de milho potencializarem a sua lavoura. Podem participar da licitação os produtores dos estados da região sul, Santa Catarina, Paraná e também o Rio Grande do Sul. E para entendermos melhor como vai funcionar este edital, nós vamos agora conversar com o pesquisador da IPAGRA, Felipe Bermurdes. Para iniciarmos este bate-papo, o senhor pode nos contar qual o objetivo principal dessa busca por produtores de milho? Olá, Lucas. Bom, o nosso principal objetivo na busca por produtores de milho é que a IPAGRA não consegue atender a toda a demanda que chega para a gente de sementes de milho das nossas variedades. A demanda é alta, não só dos três estados do sul, mas nós temos agricultores em busca dessas variedades de polinização aberta da IPAGRA. Estão vindo buscar agricultores do centro-oeste, lá de Goiás. Eu tive agricultor já interessado lá do Piauí, da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. São mais pontuais, mas a grande demanda é no sul do Brasil. Então, como a IPAGRA tem um foco no desenvolvimento de tecnologias, depois que essa tecnologia é gerada, a nossa busca é facilitadores para que essa tecnologia chegue até a mão do produtor rural. Então, esses produtores de sementes são facilitadores que vão levar a nossa tecnologia, multiplicar ela e conseguir atender os agricultores de uma forma mais eficiente. Sim, e quais critérios são avaliados na escolha da empresa que será a produtora dessas cultivares de milho? Para interessados em serem produtores de sementes de milho das nossas variedades, há uma série de requisitos e, dentre eles, a inscrição no RENAZEN, que é o Registro Nacional de Produtores de Sementes Imudas. Os interessados têm que ser produtor de semente de milho e as avaliações são feitas com relação a quantos anos já produz milho, sementes de milho, quantos anos já produz sementes de milho, qual a qualidade das sementes já produzidas, há quanto tempo está no mercado, se tem ou não unidade de beneficiamento de sementes, se não tiver unidade de beneficiamento de sementes, pode fazer parceria com o terceiro ou pode utilizar a nossa estrutura através de prestação de serviço, a estrutura de campos novos, que nós temos uma unidade de beneficiamento lá também. Agora, Bermudes, quais são as principais características destas cultivares? Nós temos três variedades no mercado, a SS154 Fortuna, a SS155 Catarina e a SS156 Colorado. Elas basicamente diferem em potencial produtivo e textura e coloração de grãos. No caso da SS155 Catarina, ela é a nossa campeã de produtividade, ela pode chegar a 160, 170 sacos por hectare. Já as variedades Fortuna, já em torno de 150, colorado em torno de 145 sacos por hectare. Em questão de textura do grão, a variedade SS155 Catarina produz um grão semidentado e bastante indicado para milho verde. Já a variedade Fortuna apresenta um grão mais duro, indicado para fazer farinha. E o colorado é um grão avermelhado, mas indicado também para fazer farinha de uma tonalidade mais avermelhada, podendo utilizar inclusive em receitas, ou para o fornecimento de galinhas poideiras para aumentar o teor de antocianina na gema. Então, são materiais com alto potencial produtivo, são materiais mais altos, em torno de 2,5 metros de altura, e têm excelentes desempenhos e qualidade de silagem. E como será a relação da EPAGRE com os produtores escolhidos para trabalharem com estas cultivares? Já a relação da EPAGRE com os produtores escolhidos, a EPAGRE vai fornecer todo ano a semente genética. O produtor de semente vai poder multiplicar nas categorias C1, C2, E ou S1 e S2, que são as categorias certificadas e fiscalizadas. A venda no valor de R$10,00 o quilo da semente genética, e posteriormente será feita a cobrança de 5% de royalties sobre o total de notas fiscais emitidas. Esses valores são para custear também todo o desenvolvimento tecnológico e o programa de melhoramento que continua ativo, que continua desenvolvendo variedades de polinização aberta que dentro de alguns anos terão produtos novos no mercado. Esta entrevista com o Felipe Bermurdes, pesquisador da EPAGRE em Santa Catarina. Nós vamos adiante, ainda seguindo falando sobre a previsão da safra de grãos, mas agora com destaque para a produção brasileira como um todo. É que a estimativa para 2022 prevê uma área plantada superior a 70 milhões de hectares em todo o Brasil. A repórter Aline Merladete nos conta os detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Hoje vamos falar sobre os números expressivos do agro brasileiro. Conforme dados da consultoria Data Agro, a área semeada de grãos no Brasil deverá chegar a quase 72 milhões e meio de hectares na safra de 2022 de cereais e oleaginosas. Caso a estimativa seja confirmada, o Brasil registrará a 12ª alta consecutiva de aumento de área, aumentando em 4% a área cultivável do país. Nesse mesmo sentido, os analistas projetam a produção total de grãos em torno de 299 milhões de toneladas, o que representaria uma evolução de 17% sobre a safra atual, que fechou em 256 milhões de toneladas. Conforme estudo, além do aumento de área, outro fator que aumenta a expectativa inicial de produção é o nível tecnológico, que será utilizado nas lavouras. A tendência se mostra cada vez mais positiva para a produtividade. Contudo, as incertezas sobre o comportamento do clima podem prejudicar as estimativas traçadas. Mais detalhes sobre o estudo podem ser conferidos no portal AgroLink. Rivas. Obrigado pelas informações. Reta final do programa. Nós atualizamos agora os indicadores da soja. Saca de 60 quilos. Abre de semana sendo vendida a R$ 167,00 em Cascavel, no Paraná. Mesma cotação para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. R$ 165,00 é o preço da soja em Bebedouro, São Paulo. Em Rodonópolis, Mato Grosso, R$ 163,50. Este é o preço da soja. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!